Muito bem, WZPJ aqui para o vídeo 142, meu nicho só tem na prática, como que é? Leia o título que eu vou botar a cara. Meu nicho só tem na prática, como produzir conteúdo. Agora, se liga nessa vista, olha lá atrás lá. E aí, você conhece esse lugar? Coloca nos comentários aí. Que lugar é esse? Que lugar é esse? Que lugar é esse? E aí, meu nicho só tem na prática, Eduardo, como é que eu faço? Galera, vídeo em primeira pessoa, não tem jeito. Então, por exemplo, meu nicho é arrumar celular. Aqui, celular posicionado, tem alguns gadgets, alguns suportes de celular, e você vai mexendo aqui e fazendo vídeo, sem aparecer na câmera só a tua voz. Não tem muitas outras opções de fazer conteúdo. Mas o meu, se eu fosse pensar, se o meu, pensa, meu nicho só tem na prática. O meu é de informática, se eu fosse pensar desse jeito, eu nunca ia conseguir produzir conteúdo. Esses conteúdos aqui não são conteúdos técnicos. Eles têm dicas técnicas, mas não é eu arrumando o computador, formatando, instalando, abrindo ele. Eu tenho muitos vídeos desses. Então, eu acho que a pessoa gera uma escassez muito grande nessa questão. Ah, o meu nicho só tem na prática, eu não posso mostrar. Cara, isso não é uma regra. Eu digo a melhor forma. Por exemplo, o meu nicho é salão, é fazer produzir cabelos. Como é que você não vai mostrar isso? Posso falar? É porque assim, o Douglas do PJ, ele vem sendo um bicho ansioso. Uma pergunta. Então, assim, ó. Você nem apresentou a Adelaine ali, ó, que tá ali atrás e só rindo. Ah, a Adelaine tá aí. Ela fica quietinha. Aqui com vocês, uma presença ilustre hoje. É normal. É Adelaine, Marque, psicóloga, psicoterapeuta, vem a para a luz, Adelaine. Todo vídeo tem que se apresentar. Tem que se apresentar a todos os vídeos. Então, vamos lá, eu sou a Adelaine, psicóloga, como o Eduardo já disse. No assunto que eles estão aqui, como produzir conteúdos, New Misha. Que é na prática. É na prática. Como que eu produzo? Por exemplo, o meu também é um conteúdo. Como que eu vou produzir um conteúdo na prática de psicoterapia? É porque esse conceito aqui que eles entendem, Adelaine. Poxa, se eu mostrar como é que faz, como é que eu vou vender? É. Então, entenda o seguinte, uma dica massa que eu aprendi, é que geralmente quando você adquire um curso ou alguma coisa, tem uma ordem. Eu mesmo, se eu fosse, meus vídeos estão tudo embaralhados, os do YouTube, os gratuitos, não tem. Nem se eu quisesse colocar uma ordem, eles tem como. Já o conteúdo pago, é tudo ordenado, tem os módulos. Ó, o módulo 1 você vai aprender tal coisa, tal coisa, tal coisa. No YouTube não tem como você ter esse controle. Então, é uma das técnicas. Agora, Adelaine vai falar a segunda técnica aí, né? Passei a bomba, passei a bomba na sua mão. Você falou a primeira que eu ia falar, agora eu tenho que me virar essa segunda. É isso? É isso aí. Mas é isso que eu ia falar? É sério? Mais ou menos isso. Vai lá, então fala aí. Não dá uma forma com o que tu disse. Mas produzindo um e-book mesmo, por exemplo. Aí, ó, uma boa. No meu e-book, eu tive que parar, pensar como que eu ia organizar aquele e-book pra poder disponibilizar um conteúdo bacana pros meus, é... pras pessoas que vão adquirir esse e-book, de forma que eles conseguissem atingir um objetivo que é ter um autoconhecimento, trabalhar mais as suas emoções. Então, eu acredito que é dentro do que você disse mesmo. A gente pode produzir vários conteúdos nas mídias sociais que não tenham um segmento, assim, surgiu uma palavra agora. Um segmento nichado, específico, né? Isso, específico ali. Você pode falar de vários assuntos no mesmo tempo ali e dentro do conteúdo pago, a gente consegue ter essa formalidade, né? De um passo a passo, de adquirir um conhecimento melhor, como a pessoa agir melhor em determinados assuntos e assim por diante. É isso aí, galera. Olha aí que aulão, cara. Uma aula aí de como produzir conteúdos, mesmo o conteúdo sendo prático, isso aí é muito bacana. O meu conteúdo também é prático e eu também tô, estou aí ralando pra pegar essas dicas com essas feras aí pra produzir conteúdo. É isso aí, Douglas. Cara, é isso aí. Bom, acho que ficou bem claro pra vocês, é meu nicho, só tem na prática como fazer conteúdo gratuito. Cara, é isso. O que acontece? Você não vai conseguir, dependendo do seu conteúdo, você não vai conseguir colocar tudo em ordem. E quem compra de você, ele quer comprar clareza. E como que ele vai comprar clareza? Por exemplo, a nossa Maratona 365 não é vídeos continuação, tipo assim, no vídeo anterior você viu sobre como formatar uma máquina, como vender. Não tem uma ordem. São três vídeos, 365 através das perguntas que vocês fazem, os compartilhamentos, da interação que vocês têm, de ideias, downloads que vêm da minha cabeça. Então não tem uma ordem clareza. Você tem a única ordem que são 365 vídeos. Mas não são 365 vídeos falando da mesma coisa. São várias coisas. Não tem uma continuação. E quem compra as coisas quer clareza, quer uma continuação. Já imaginou, por exemplo, uma série Lost? Você começasse o Lost pela segunda temporada. Já assistiu Lost? Nunca assistiu Lost? Conheço Lost. O Eduardo vai lá. Pega o Eduardo, né? Eu vou te esperar aqui. Eu vou finalizar o vídeo. Dá um tchau aí pra galera, Eduardo. Tchau, galera. Adoro vocês. Vocês curtam, compartilhem. Deixem seus comentários do que você quer conhecer, do que você quer de ideia. Ou de você ter alguma ideia de produzir conteúdo pra coisas práticas, entendeu? Então a gente aguarda vocês aí e estamos de olho. Olha aí. Então é isso. É a dica de hoje. Vou finalizar o vídeo aqui. Tchau. A gente se vê na próxima. Valeu e fui.